Estou honrado. Não é por você. É por eles. Não torturamos até a morte. Só matamos por comida. Será que vocês não aprenderam nada com a sua história? O homem é a única espécie que caça animais por esporte. Não. Ainda há esperança, apesar de tudo. Eu sei tudo sobre vocês. Não sabe nada sobre nós. Peguem seus homens. Use aqueles animais para matar a fome deles. Rápido! Peguem o que puderem. E agora? Vamos dar a essa coisa. Uma demonstração do que ela merece. Mate-o de uma vez! Eu estou dizendo para matar. O que está esperando? Mate-o! Mate-o! E aí nós fugiremos. Nós fugiremos. E daí? Que tipo de vida é ficar fugindo? Sempre com medo de ser caçado. Enquanto aos outros que deixámos para trás. E eles? Não há nada. Nada que possamos fazer por eles. Só os deuses podem libertá-los. Acham que as luzes no céu escuro são os deuses esperando para vir nos salvar? Vocês acham? Aquilo são planetas. Como esse aqui. As grandes aldeias foram construídas pelo nosso povo. Por milhões de homens e mulheres como nós. Que lutam até a morte por uma coisa acima de todo o resto. A liberdade. Você acha que ninguém tentou? Você não pode derrotá-los. Você não pode derrotá-los. Você não pode derrotá-los. Esse é o nosso destino. É o nosso destino. Sim, nós podemos. Nós podemos. Mas temos que voltar. Temos que voltar e aprender sobre as suas armas e suas máquinas. Nossa raça está morrendo aos poucos e pode desaparecer para sempre. Vamos dizer que aproveitamos essa única chance. E lutamos! Estão comigo? Estão comigo? Sim! 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 Se você lutar com a besta, eu e meus homens, estamos com você. Obrigado. Sim! Sim! É bom ter amigos por aqui. Que os deuses estejam com você. Claro que alguém tão sábio como você tem meios para me impedir de atirar. Eu sei que se eu tentasse, você me mataria primeiro. Você tem razão, cérebro de rato. Essa foi a primeira coisa inteligente que você disse. A hora do descanso acabou. Tem uma coisa que eu quero que você veja. É imperativo que seja devidamente motivado. Você não a conhece? Não, não a conheço. Aliás, ela é uma das fêmeas mais imundas que eu já vi. Por enquanto, tenho que concordar. É óbvio que os homens animais mostram uma falta de atitude por decepção estratégica. Por outro lado, você demonstra ter uma certa capacidade nesse desenho. Isso foi encontrado com ela quando foi capturada. O colar no pescoço dela tem explosivo o bastante para remover a cabeça do corpo. E esse controle remoto ativará o explosivo de qualquer lugar do planeta. Portanto, se quiser me desobedecer, deixe-me mostrar o que vai acontecer. Por favor, por favor, não a machuque. Eu acredito em você. Não se preocupe, cérebro de rato. Todo colar tem a sua própria frequência. Eu não vou explodir a sua fêmea amiguinha. E sim... Este aqui. Você já me convenceu. Amy. Eu disse que extrairia o seu ouro. Por favor, não o mate. Por favor. Tudo bem. E como prova de nossa nova relação de trabalho, eu vou atender o seu pedido. Eu não vou matá-lo. Mas você nunca mais deve me pedir outra coisa. Eu prometo. Como eu disse, eu não vou matá-lo. Sim, senhor. Eu não vou matá-lo. Não, não, não. Você fez o que era certo. O certo para todos nós. Grimmar, você é um pensador. Os deuses respeitam os pensadores. Você não matou o Sammy. Johnny. Isso não é viver. Isso é... Isso é... Joula! Joula! Mesmo que nós escapássemos e voltássemos para onde viemos, seria como você disse. Ficaríamos olhando para trás e esperando que os Psyclons nos caçassem. Eu acho que isso também não é vida. Optamos por lutar. Podem contar conosco também. O que está havendo? Alguém naquela jaula sabe falar a língua de Psyclons. Ele vai nos ajudar a lutar com eles. Ele vai nos ajudar a lutar com eles. Ah, sim. Kerr, eu quero que você conheça a Churky. Ela é... Ela é... Em breve, sua mais nova secretária. Exato. É mesmo. Ela é idiota o bastante para não ser uma ameaça. E com aparência o bastante para ser decorativa, ela fica bêbada com a velocidade da luz. E tem outras vantagens. Eu estou vendo, senhor. Não tem nenhum trabalho para fazer? Kerr. Eu já estou indo, senhor. Agora escute, mocinha. Ainda estou esperando para acertar as contas com o líder planetário. Eu vou ter que ir além do meu dever para conseguir isso. Entendo. Por isso que eu escolhi especialmente você. Então, você vai cumprir a sua parte no trato? E qual era o trato? Disse que teríamos uma casa enorme quando voltássemos para a Psyclo no ano que vem. Vamos ficar ricos, certo? Certo. Certo. Só para lembrá-lo, a qualquer hora eu posso informar o líder planetário sobre o seu esqueminha. Controle. Uma fêmea assumindo o controle. Eu vou deixar você tão feliz como um bebê Psyclo com uma dieta exclusiva de Kerpenko. Mas isso não é interessante? Você ter guardado dois livros de contabilidade e dito a todos os trabalhadores que o planeta está operando com prejuízo? Eu só disse que está havendo prejuízo e para tentar motivar todos eles para trabalharem mais. Sim, mas é claro. E não teve nada a ver com o fato disso permitir o corte do salário dos trabalhadores e manter todo o crédito extra para você. Teve? Isso. Bom, eu posso explicar. Bem, infelizmente a companhia pede que eu o vaporize. Mas, por outro lado, eu posso entender alguém na sua situação, ficando velho e não tendo nenhum futuro. Poderia sugerir meios criativos para solucionar problemas financeiros? Poderia? Oh, sim. Mas não é realmente do interesse de ninguém ter você como um líder planetário. Mas seria mais prudente de sua parte começar a dividir a sua autoridade. Mas, esses formulários estão todos em branco e sem data. Você poderia colocar o que quisesse neles? Você governaria todo o planeta e eu... Eu não seria nada mais que um marionete. Bom, se você não quer fazer desse modo, sempre podemos fazer do modo como está. No livro? Mas para que o líder planetário precisa de equipamentos de mineração? Essa não é a parte maluca da história. Ele ordenou que eu levasse um grupo de homens animais e o equipamento para uma área remota para ver se eles poderiam ser treinados para a mineração. Homens animais? Trabalhando em minas? Sim. O velho Psyclo está completamente louco. Com certeza. Mas o que eu posso fazer? Ordens são ordens. Vai ter um dia cheio, cérebro de rato. Primeiro vai aprender a voar. Depois vai aprender como operar uma máquina de mineração. Primeiro vai aprender como operar uma máquina de mineração. Mais um erro, cérebro de rato e seu amiguinho não vai mais estar entre os vivos. De novo. De novo. De novo. Jamais subestime o que um pequeno controle pode fazer, cérebro de rato. Muito bom, homem animal. Esta é a alavanca por onde nós extraímos o ouro. Alavanca para cima e para baixo. Aviso. Sensores externos indicam níveis perigosos de radiação à frente. Aterrisse essa porcaria de nada. Isso é o máximo que eu posso avançar. Obedeça. Encontre-me aqui dentro de 14 dias. Quero a jaula da nave com ouro pelo menos até a metade. Obedeça. Olha lá. E mesmo que eu não esteja no local da mina, Estarei de olho em vocês. Como está o seu lado? Tá bom. Da próxima vez, você pilota. Estarei de olho em você.